Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos falar sobre mais dois modelos de ferramentas que são úteis para nosso atado de moscas. São elas as seguintes, suporte para lâmina ou raze blade e o suporte de lâmina para desbaste de pelos ou raze blade hold. Aqui nós temos um modelo que eu desenvolvi bem simples, nada mais é do que uma lâmina de barbear encaixada nesse suporte plástico aqui. Eu vou explicar rapidamente como foi feito isso aqui, até porque é uma coisa muito simples. Essas pastas, quando envelhecidas ou quando danificadas, podemos utilizar esse plástico ao qual eu tirei um pedaço, dobrei ao meio, dobrei ao meio, com um pouquinho de calor da chama do misqueiro, ele tomou a forma, como vocês podem ver e para ter essa curvatura melhor colocada, se dá um calor e se curva. Ok? Pode-se usar para isto uma curvatura com esta aqui ovalizada, ao qual a pessoa dá um calor e essa peça vai acabar tomando esta forma. tomando esta forma arredondada, se dá um calor na extremidade e com um alicate se pinça fechando, de modo que a lâmina fique fácil de ser retirada, da mesma forma encaixada. evitando com isto que, quando em uso, ao se tensionar para se cortar os pelos, não se escape das mãos. Então é um objeto simples que não necessariamente você precisaria fazer essa ferramenta, apesar de que eu vou explicar como se faz essa ferramenta. Esta aqui, para as pessoas que têm medo de trabalhar com a lâmina pura, na mão, envergada, e é sempre bom, recomendado, usar algum óculos, mesmo que sem grau, para uma questão de se a lâmina quebrar ou escapulir, não vir a ferir a sua vista. Muito bem, nós ficamos no vídeo anterior de terminar essa catch e de terminar esta mosca, que vai ser desbastada com esta ferramenta e com esta ferramenta, de modo a comprovar que são ferramentas úteis e ferramentas que são de forma caseira. Não precisa se comprar, vamos dizer assim. Quem tem habilidade faz esta, quem não tem faz esta. Ok? Vamos finalizar rapidamente essa catch. Aqui eu tenho um parzinho de antenas. Vamos posicionar aqui, de modo a complementar a mosca. Ok? Vamos fazer o nó de finalização para fechar esta antena. Cortamos. Aparamos a parte superior com a nossa agulha. passamos uma gotinha de cola na extremidade, posicionamos no topo, selando as antenas. Mosca finalizada, sendo esta idêntica a esta. O que fiz aqui foi tonalizar os pelos com a caneta preta, criando uma ideia de veias das asas. Então isso cria um pouco de realismo, ok? Ela tem a parte interna esverdeada e a asa feita com o pelo do alce. Muito bem. Vamos deixar as nossas chiquetes de lado e prosseguimos com a nossa outra. Vamos regular aqui a nossa amorça para capturar um uso maior. A sensibilidade dela é... Bastante agradável. Agora sim. Temos aqui. Vamos fazer aqui uma demonstração. Torcemos a peça para a posição que desejamos e cortamos o pelo. de modo a definirmos o padrão da mosca que queremos dar. dar. Ok? Note que a ferramenta funciona. Vamos com a outra. Isto é um trabalho que requer um pouquinho de paciência, mas vamos para a demonstração. Então, vamos fazendo de forma que se comprove que a ferramenta caseira funciona tão bem quanto feito uma comprada na loja. Uma ferramenta segura, se bem feita. executada, temos aqui uma boa ferramenta de corte. Bom, tecnicamente, temos aqui já desgastado parcialmente. A parte mais, existe partes aqui que são mais indicadas o desgaste ser feito com um pouquinho mais de esmero, mas tecnicamente está provado que a ferramenta funciona. Tanto esta, quanto esta. Ou uma ou outra, se utiliza bem. Essa parte final, que ainda vai levar o olho e mais alguma decoração e redução desses pelos maiores, isso eu vou fazer com mais calma porque o vídeo não é para mostrar o atado, e sim para mostrar a funcionabilidade da ferramenta. Muito bem. Essa ferramenta aqui, eu já falei em resposta a algumas pessoas que me procuram sobre se eu estou vendendo essas ferramentas. Não estou vendendo, mas mostrei como fazê-las. E o método de fabricação dessa ferramenta é muito simples, vou mostrar para vocês. Basicamente, se começa com um arame de mais ou menos um calibre de 1.2 milímetros, ou, para se ter uma referência melhor, o furo da própria lâmina de barbear é o diâmetro indicado ideal para esta bitola aqui. Então, eu calculei em torno de 1.2, pode ser 1.1 ou 1.0 milímetros de diâmetro. Cortamos deste arame, duas barras, a base pode ser uma base de alumínio mista com o bambu, como foi esta, uma base totalmente de bronze ou de alumínio. Pode-se cortar aqui, por exemplo, isso aqui foi tirado de uma cadeira de praia velha, então era uma barra de alumínio. Eu cortei, poderia ter feito esta parte de baixo aqui com uma barra de alumínio. aqui, basta seccionar com uma broca fina de 1.5 milímetros. Fazemos dois furos, um ao lado do outro e um intervalo de mais uma barra, ou seja, o pulo do gato aqui é o seguinte. Temos duas barras e mais uma no meio, que vai dar o calço. Ela tem um chanfro, isso no desenho aparece melhor. Vamos à parte, então, que funciona para abrir e fechar a ferramenta, que é este dispositivo aqui, que mantém a ferramenta tensionada ou aberta totalmente, para se trocar a lâmina e para manter a ferramenta tensionada. Eu fiz aqui, esta parte, ela vai entrar aqui. Antes de você colocar, você monta esta parte de baixo primeiro, fixa, cola direitinho, deixa secar. A barra aqui tem uma altura, se eu não estou enganado, dezoito centímetros e meio. Esta peça que corre aqui, ela tem que correr de forma não cilíndrica, como esta aqui, por exemplo. Não adiantaria usar uma peça cilíndrica, porque ela gira e ela tem que estar ovalizada. Então, como é que você vai fazer uma peça ficar ovalizada no diâmetro destes dois ferros? Eu costumo usar esta pecinha aqui, que é de alumínio e sai deste isqueiro aqui. Aqui dentro do isqueiro, quando o isqueiro acaba a carga, ele é jogado fora, eu abro este isqueiro, tiro estas pecinhas, tiro a mola e aqui dentro existe esta pecinha aqui. Esta pecinha fica aqui dentro, eu tiro e utilizo esta pecinha. Eu, com um alicate, eu amasso esta pecinha aqui, de modo a criar uma peça oval. Com um pedacinho de bambu, ele já tem o furo, coloco esta pecinha aqui dentro e ela se transforma nesta pecinha aqui. O bambu por fora e o miolo em alumínio ovalizado, ao qual corre e vai fazer a função de abrir a lâmina. Qual é o segredo desta ferramenta e por que se começa por aqui? Muito bem. Quando se coloca esta peça aqui, você tem que dar uma abertura aqui embaixo. Você força e abre a haste. Ela vai trabalhar aberta. A pressão dá. O que vai dar a pressão de abrir e fechar é justamente quando você colocar esta peça, ela está assim. Ela é feita assim e depois ela é aberta. Então, você abre a peça, abre a peça, abre a peça, força para um lado e para o outro. E aí sim, você junta e coloca a peça de trava. Vocês notem que ela vai ficar um pouco aberta. Isso é feito com calma, direitinho. Após isso, é feita a sequência de dobras necessárias para a peça atingir este perfil. Então, tem no desenho a explicação, como é feito em papel milimetrado, fica fácil de se calcular quanto é cada espaço. Com um alicate de bico redondo, vai se dobrando, vai se dobrando as pecinhas. Esta parte final aqui, nada mais é do que um encaixe da própria lâmina, sendo feita de um lado e de outro. Ela tem que ser feita de forma igual, de um lado e de outro. Então, as duas peças trabalhariam juntas para quando esta segunda peça aqui correr, aqui nesse eixo, como está aqui na ferramenta, ela criar a dobra. Então, ela curva a lâmina sem que a lâmina saia. A lâmina não sai daqui. Ela está travada, está dobrada por trás, pela frente. Ela está toda presa. Ela se abre e sai aqui. Agora sim, eu encaixo a ferramenta de um lado e do outro. Ajuda aqui a iniciar a dobra para ela não escapar. Pronto. Fechou. Fechou. Olha aí. Fechou. Colocou na mosca. Aqui a gente precisa de um pouco mais de calma, de tempo. O ângulo que eu estou usando aqui não é o mais favorável, mas ela faz o desbaste de forma bem mais tranquila, bem mais agradável do que a outra. Sendo que esta aqui é a mesma condição, faz a mesma coisa, cria a mesma condição e desbaste. Vai muito da mão de quem está fazendo esse desbaste aqui na mosca. Ok? Daqui prosseguimos com a, no meu caso desta mosca, eu vou criar um olho de cada lado, um orifíciozinho para encaixar os olhos, que é feito com um ferro quente. Isso vai ser explicado numa próxima ocasião, ao qual será feito mais uma decoração para esta mosca. Mas ela já estaria pronta para uso de pesca, sim. Basta alguns ajustes, alguns pelos aqui que eu creio que ainda ficaram um pouco longos. E aí é a questão do atador de mosca enfeitar mais ou menos a mosca. Vai depender muito de quem está fazendo. Bom, duas ferramentas que estão agora desmistificadas, uma mais complexa, mais possível de ser feita em casa. E esta qualquer uma pessoa pode fazer, não tem grande dificuldade nenhuma. Eu creio que tenho trazido em meus vídeos as explicações de forma que o atado de mosca não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Mas sim da pessoa conhecer um pouco das formas de se montar uma mosca e saber utilizar as ferramentas. Agradeço a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.